Mesmo não sendo uma construção imponente, muito menos de arquitetura moderna, não tem como passar por ela de forma despercebida. O ponto branco destacado em meio ao canavial na estrada Colombo, que liga o distrito de Iguatemi a Pai Sandu, na verdade, é uma igrejinha que, mesmo não tendo registro em nenhum livro de história, guarda um passado bem curioso. E tudo tem a ver com meados do século passado. Conhecida como a Igrejinha da Onça, nós recorremos a um pioneiro dessa região para falar o porquê ela ficou associada a um felino que tinha os montes e circulava por aqui. Na época de 1942, meus irmãos foram fazer umas casas aqui na estrada Colombo, ali perto da fazenda Cocomar. E na vinda à noite, os burros espantaram, sabe? Porque acho que eles sentiam o cheiro da onça, né? Aí parou aí na venda do Sr. Alexandre e falou para ele, acho que tem onça aí para baixo, hein? E tinha uns 40 peões lá, né? Aí desceu de pé. E teve dois aqui, três que bebeu muita pinga, né? Não aguentou, ficou aí. Aí quando foi no outro dia cedo, os caras acordaram, falou, ah, certo, fulano já desceu para baixo, né? Mas chegou lá e falou, não, ele não veio não. Aí voltaram, achou o sapatão dele só, dentro do mato aí. E o resto ela comeu tudo, sabe? Foi devorado pela onça. Foi devorado para a onça. O Sr. Joaquim, e até para as pessoas mais novas saberem, antigamente, onde se morreu uma pessoa, principalmente nas décadas aí de 50, 60, o pessoal costumava levantar uma igrejinha, é isso? É, eu fazia sempre um cercadinho, né? E arrumava cruzinha quando chegou aqui, né? Só que ali, essa igrejinha, quando o cara fez dono do sítio, ele fez de madeira, sabe? Aí a usina comprou o sítio, para plantar cana e fez de material, sabe? Eu tenho uns 20 anos já, essa igrejinha aqui. E é por isso que é conhecida, então, como a igrejinha da onça, porque faz, tem todo sentido, né? Não, isso é verdade, poxa vida. O meu irmão veio junto, o meu irmão viu o sapatão dele, sabe? Aí ficou ali na Avenida do Alexandre, acho que três dias, para depois levar para Mandaguari, sabe? Que antigamente, Mandaguari que comandava, né? Maringá, nem tinha Maringá, rapaz, só tinha um nome. Pois é, o nome do peão devorado pela fera, ninguém sabe. Seria João, Antônio, Pedro, José? Não se sabe, mas a ele é atribuído até milagres, pelo que consta neste agradecimento deixado no pequeno altar. Essa pessoa que a onça devorou aí, o senhor não chegou a conhecer? Ah, não. É a peãozada, né? Às vezes era até do estado de São Paulo, vai saber, né? Porque aqui só tinha mato, então eles juntavam um monte de gente para derrubar os matos, né? Naquele tempo não tinha nem motossera, só tinha que cortar no machado. Era no machado. E os pés do peão ficaram na botina? Ficou na botina dele. Os pés só ficou, os pés dentro da botina. O resto da onça comeu tudo. E talvez essa seja a única igreja erguida à beira de uma estrada pela memória de um peão anônimo, mas que fez entrar para a história. A igreja que não recebeu nome de nenhum santo, e mesmo que algum religioso insista na ideia, ela vai continuar sendo, pelos moradores desta região, a famosa Igrejinha da Onça. E aí Legenda Adriana Zanotto